É um privilégio para mim poder estar aqui conversando com vocês sobre o significado da TV Câmara nesses 20 anos. Nesta caminhada, uma caminhada profissional, uma caminhada conduzida por equipes de excelência para trazer para sua residência, para sua casa, o melhor que existe em conhecimento do que está acontecendo no Brasil. Diretamente da tribuna, da Câmara dos Deputados, para o seu conhecimento. Então, eu cumprimento a TV Câmara e me identifico com esse mês de comunicação que está presente hoje em milhares de lares do nosso país. Fico muito feliz. Parabéns, TV Câmara.